Beleza galera, Jonathan Francisco, mais um vídeo aqui pro canal. Tô meio sumido né meu velho, na correria, gravando alguns projetos, tocando com o artista, produzindo algumas coisas que eu faço aqui. Fiquei muito agulhado, não tava conseguindo postar nada aqui no canal, mas a gente não abandou no canal meu velho. Trouxe um grande sucesso a música Dois de Amor, Zeca Pagodinho e Bete Carvalho, Bete Carvalho e Zeca Pagodinho. A harmonia é bem simplesinha, teremos a princípio o quadradinho de Lá maior, Lá maior, faço o tempo com 7, Si menor E Mi com a sétima Mais à frente nós vamos ver aquela cadência muito conhecida né, que é o 2 sem cumprir o quarto grau, samba, o tempo todo você vai ver isso. Mi menor com sétima, Lá com a sétima Aí veremos Ré maior Ré menor com sexta Veremos também um Dó sustenido menor, mais à frente E um sol com sétima que ele faz no cromatismo né, sol com a sétima e Fá sustenido com sétima. Às vezes o pessoal fala, pô tu não colocou os acordes na tela? Normalmente essas músicas mais fáceis galera, eu não coloco, porque tocando mais rapidinho é isso, algo bem old school mesmo pra galera já assistir e sair tocando, a dica que eu dou é se você ainda não domina, não sabe os acordes maiores, menores e com sétima, ainda não é o momento de aprender música. Beleza? E é o que tá acontecendo nessa música aqui, beleza? Não tem nada além. Ah, mas ele usou Ré menor com sexta, usa só Ré menor se você quiser, tá? Vamos nessa, tocando mais rapidinho, coisa linda. Música 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 E se desigual, se eu não ia chorar E se todo mundo tem professor É uma ideia do amor em ser Engrava-se com a cada flor Onde agora é difícil, se eu não ia chorar E se eu não ia chorar E se todo mundo tem professor E se desigual, se eu não ia chorar E se todo mundo tem professor E se todo mundo tem professor E se todo mundo tem professor Onde agora é difícil, se eu não ia chorar E 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 se eu não ia chorar É isso, valeu galera, tamo junto